Olá galera, mais um vídeo aqui para o canal Tocena12 aqui para vocês e galera, hoje o GP da China e não sou o GP da China, hoje é o vídeo de número 10 do nosso canal, do meu na verdade, agora eu buguei, esquece então, vamos começar aqui, hoje é o grande GP da China, o que fez no último GP da China com a corrida de número 1000 da Fórmula 1 foi o último GP da China, e bom, hoje nós vamos estar jogando deixa eu ver aqui, dificuldade difícil, tive que voltar ali mesmo, fazer o que, é, né galera, aí tem um ovo aqui espero que me parece, não vai ter possibilidade de curva, então vamos lá e começa o GP da China, eu já perco aqui a quarta posição e eu venho para quinto todo mundo freia mais tarde e eu passo de todo mundo já abro tremendamente aqui dos outros e rapaz, já veio, voltei, já veio, aqui, isso, essa curva aqui que eu chamo de curva infinita pessoa vem chegando, pessoa vem chegando, só que tem que frear, não muito, na verdade eu não freiei, eu só tirei o pé do acelerador vamos lá, olha só, já foi, já vai acabar, já vamos para a segunda volta, em menos de um minuto olha só, olha só, aqui teve acidente bem ali, um pouquinho antes do retão eu venho aqui já, não, mas não não perde velocidade já estou imprimindo um ritmo forte aqui, passei do S já voltei aqui isso essa curva aqui é bem difícil vai ser assim pelo que me parece eu estou imprimindo aqui já um ritmo bem forte aqui já bloquei essa curva foi nessa curva aqui que eu falei que na volta anterior bateram em dois carros aqui eles se acharam basicamente pronto já resolvi já voltei acho um GP intermediário eita de pista e técnica é mais prática essa pista né já tem gente chegando aqui não tem pelote chegando eu tenho essa freada aqui eu sonho eu já volto eu já coloco aqui continua acelerando ele não ele tira um pouquinho o pé então já vou continuando aqui na frente dele eu já venho aqui com um pneu de super macia né ele vem chegando meu Deus do céu foi rápido aqui ele vem quase chegando aqui perto de mim mas ele não vem se recuperando eu não sei qual é o segundo colocado que está atrás de mim nem quero ver na minha frente por isso que eu não quero saber tem esse retão a 300 e quase a 400 km por hora eu errei não foi muito por dentro a última curva voltei aqui voltei foi coloquei voltei foi está abrindo não está chegando ele meu Deus já estou suando eu tive que desligar o ventilador aqui galera para não para não atrapalhar é como a gente vai falando né para aquelas aquele barulho de vento meu Deus do céu o terceiro e o segundo chegou perto de mim fechei a porta sai os dois saíram meu Deus ninguém se colidiu beleza vou para os botes o estado do meu pneu não é dos bons não meu Deus não 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 a droga quem dá do rim meu Deus vem chegando aqui vem aqui não dá um dia louco eu sou o quinto ainda eu venho chegando dá para ver o quarto colocado ali meu Deus os pneus travaram vocês ouviram barulho ali eu estou chegando no quarto um doido meu Deus meu Deus eu sei que está chegando em mim aqui tem que ter cuidado olha se aqui está chegando já abro tchau 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 aqui para a quinta volta meu Deus meu Deus do céu eu errei muito ali nossa senhora acho que não vai dar agora eu tenho que chegar neles meu Deus eu estou horrível cara de se afobar tem que ter cuidado olha só como o quarto colocado já está abrindo então eu tenho que ir não posso me afobar muito mas também eu não posso ficar muito devagar meu Deus estou travando tudo isso para vocês travaram mas para mim travou agora eu venho chegando opa aconteceu alguma coisa o primeiro o primeiro foi descer no segundo na verdade meu Deus meu Deus eu não escolhi vinhos vocês viram ali e ele continuou como assim ele parou um pouco ele só abriu mas que ai não ai não tem que parar tem que parar tem que ter calma tem que ter calma opa um rodorinho opa os pneus estão um certo desgaste rio colocou os pneus médios meu Deus do céu está horrível a aderência desses pneus aqueceu um pouquinho mais aqueceu para ver o aquecimento mais o debaldo foi para os boxes eu acho que todo mundo foi para os boxes hein não seu agora tem que ter cuidado ultrapassei na verdade eu passei com tranquilidade agora eu vou estou chegando ali parece que um parou ali não se colidiram não se colidiram eu não sei se é retardatário ou não mas pelo menos isso vai valer né vamos lá tem que ter tem que ir rápido tem que ir rápido olha ali meu nini e eu não sei quem foi mais já sou o quarto por favor que seja e eu fique já não não sou pelo que parece eu vou ficar na terceira ou quarta posição aqui pelo que me parece né já foram faltam duas volta meu Deus do céu tem que correr tem que correr tem que correr vai 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 eu passei aqui os pneus meu Deus eu não sei como que ele vem eu sei que eu prendi ele ela vai ter que abrir as carros já se colidiram não sei onde foi mas eu sei que se colidiram né faltam essa mais uma volta eu já vou me distanciando já vou me aproximando de mais um eu já fiz aqui de stops eu acho que eu vou fazer na última volta opa se coligiram coligiram mais um se coligiram mais um aqui de novo foram os dois fechou uma querida mini opa hackney foi seu primeiro pit stop eu já ultrapasso ele aqui já sou o quarto se eu já passar o que está na minha frente vocês estão vendo aqui no mapa eu posso ser o terceiro posso ter pelo menos um pódio mas não vai dar olha só olha olha que beleza é galera não vai dar infelizmente queria muito ficar pelo menos um pódio mas pelo que parece não vai dar só se esse corredinho ali eu não passar mas eu acho que não vai dar nossa bom quem joga fx racer e não joga bem na China é só comentar aí bom eu não jogo muito bem aqui na China mas já deu pra vocês verem né eu não sei uma beleza aqui na China mas eu tava chegando hein meu Deus não não você não me hey bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado dê um like favorito se inscreva quando vocês não estão inscritos ainda bom eu não vou dar tchau aqui agora não não é treino vou dar classificação aqui pra vocês eu continuo em primeiro mas Barrichello Mansell e Senna caiu pra quarta posição de novo não pra quinta então foi isso né galera bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado deem um like favorito eu tô fazendo essa preocupação de novo se inscreva que não está sendo inscrito ainda dá um gostei aqui no 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 vídeo bom então é isso né tchau tchau